Faixas de pedestres apagadas e dificuldade de atravessar as ruas. É isso que a população de Ceilândia Sul tem enfrentado. Olha a situação da faixa em frente ao Hospital Regional da cidade. Pra quem tá com criança, carrinho, então de cadeira de rodas, fica inviável passar nessas faixas. O respeito à faixa de pedestre é motivo de orgulho do brasiliense. Desde 1996, com a campanha Paz no Trânsito, o brasiliense aprendeu a dar o sinal de vida e atravessar a rua. As faixas estão apagadas e até sujas, o que dificulta a visualização e pode até gerar acidentes. O problema das faixas apagadas e sujas não é nada novo e é recorrente. Nós já mostramos, inclusive, no Jornal Local esse problema antes. Uma das faixas que está bem apagada e bem suja fica aqui na QNM 17, em Ceilândia Sul. A região é bem movimentada porque fica próximo justamente do Hospital Regional da Ceilândia. Os comerciantes e os moradores reclamam. Muito ruim porque os carros não veem que tem faixa, muitas vezes não tem sinalização, a gente dá o sinal, muitos já estão em cima, não param, os que vêm atrás também não param. O pessoal tem muita dificuldade em passar na faixa, devido a ela estar apagada, então a visibilidade para os carros e para o pedestre está muito ruim. E não é de hoje que já foram feitas reclamações da faixa, mas nada é providenciado. Não param para a gente, não sei se é porque está apagado, mas não param. Eu faço aquela bobeira amigo, quando eu estou com o uniforme do bombeiro amigo, eu nem estiro a mão, eles param. Então tem alguma coisa. Deve ter alguma coisa mesmo. Em nota, o Detran disse que das mais de 4 mil faixas de pedestres, mais da metade foram revitalizadas. E que o departamento faz também um outro serviço, que é o de lavagem das faixas, geralmente no período da seca. Para fazer esse trabalho, o asfalto precisa estar seco por pelo menos 24 horas. E que o período de chuvas intensas deixa a prestação desse serviço um pouco mais lenta. Considerando que Brasília está há 27 dias sem chuvas e que a população corre risco de sofrer um acidente passando por essas faixas apagadas, a gente espera que o problema seja resolvido. Em breve, nós vamos voltar aí nesse local para ver se a situação foi realmente resolvida.